Um tempo atrás eu ouvi a história de uma mulher, uma história real, falando que ela estava em um determinado lugar e ela ouviu uma voz falando para ela que naquele lugar ia acontecer um terremoto. E naturalmente aquele terremoto acarretaria em muitas mortes. E ela saiu gritando pela vizinhança, gritando pelos prédios, falando que ia acontecer um terremoto naquele lugar para as pessoas saírem dali. E muitas pessoas não acreditaram, obviamente, muitas pessoas acreditaram nela e a maioria saiu daquele lugar e com certeza aquele terremoto aconteceu porque ela ouviu uma voz e aquela voz era nitidamente, segundo ela, a voz de Deus. E não deu outra, aconteceu o terremoto, infelizmente algumas pessoas morreram, mas a maioria se salvou. E alguém muito curioso com o que tinha acontecido perguntou para ela como que você tem certeza que era a voz de Deus? E ela falou para essa pessoa, né? Creio eu que seria um repórter, né? Porque o fato teve uma dimensão bem ampla naquela cidade, naquele local. E ela falou para o repórter que ela tinha certeza que era a voz de Deus porque ela falou que a voz de Deus é diferente. E ela sabia discernir a voz de Deus. Por isso que ela foi correndo lá avisar porque ela estava dormindo ou estava fazendo as orações dela, eu não me recordo exatamente qual o contexto que ela estava naquele momento, mas ela ouviu nitidamente a voz de Deus. Então, ela saiu correndo para falar para as pessoas e aconteceu o terremoto e as pessoas indagaram a ela e ela falou que ela tinha certeza que era a voz de Deus porque a voz de Deus era diferente. E eu pergunto para você, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem essa sensibilidade, esse discernimento? Você hoje vive com essa disposição de diferenciar o que é a voz de Deus e o que não é? Por que eu falo isso para você? Hoje em dia, infelizmente, nós ouvimos muitos conselhos, nós ouvimos muitas sugestões, muitas pessoas falam aos nossos ouvidos o tempo todo 24 horas e às vezes nós não conseguimos discernir o que é a voz de Deus e o que não é. E às vezes nós acabamos fazendo coisas que às vezes até é a própria nossa voz que está nos falando. E a minha pergunta para você no dia de hoje é a seguinte, você sabe discernir a voz de Deus? O que é o que Deus tem falado para você? O que Deus tem ministrado no seu coração? Os seus ouvidos hoje, eles estão limpos de tal forma que você consegue identificar a voz de Deus de exatamente aquilo que Ele quer que você faça? Ou você, infelizmente, ainda, espero que isso seja bem rápido, que você passe desse nível bem rápido, ainda você está ouvindo a voz dos homens, conselho de homens e até mesmo sua própria voz, que se não estiver alinhada com a vontade de Deus, vai te levar para um lugar ruim? Eu, há um tempinho atrás, eu passei por uma experiência totalmente extraordinária, eu tenho certeza que foi de Deus para mim. Uma coisa simples, mas eu vou relatar rapidamente aqui para você. Eu estava no meu quarto e tinha um bisorinho sondando ali a lâmpada, daqui a pouco eu escutei uma voz falando para mim assim, sai do seu quarto e vai para a sala, sai do seu quarto e vai para a sala, uma voz suave, eu consigo identificar que essa voz era uma voz de, parecia de ser uma voz assim, de mulher, mas uma voz suave, muito suave, e aquela voz falava para mim, sai do seu quarto e vai para a sala, sai do seu quarto e vai para a sala. No momento eu estava estudando e eu peguei e fiz, fui para lá, vim para a sala e não demorou muito, meu quarto ficou cheio de aqueles bisorinhos de luz, que ficam agarrados na luz, mas muito, 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 de tanto que ficou, que ficou em cima da cama, ficou em cima das roupas, foi uma coisa assim, realmente sobrenatural, esquisita. E naturalmente se eu estivesse ali, algum deles iria entrar no meu ouvido, iria fazer algum dano para mim. E eu me lembro que eu glorifiquei o nome de Deus naquele momento, eu agradeci a Deus, eu falei para ele, Senhor, muito obrigada, que o Senhor cuida de mim nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Não somente esse fato, mas outras situações piores que aconteceram na minha vida, e eu tive esse discernimento de ouvir a voz do Senhor. Porque a partir do momento que eu decidi ser obediente a Ele, a única voz de comando que eu ouço é a dEle. Então, o que eu quero dizer para você nesse dia? Você tem ouvido a voz do Senhor nas pequenas e nas grandes coisas, nos momentos bons e nos momentos ruins também? A voz do Espírito Santo, ela toca você de tal forma que você entende que é o Senhor que está falando com você? Então, o meu desejo para você nesse dia é que você tenha esse discernimento, que você tenha essa preocupação de estar com seus ouvidos limpos, seu coração limpo, purificado, para que você possa entender que é o Senhor que está falando com você, para que você não caia no erro de ouvir vozes humanas, de ouvir conselhos humanos, de pessoas que às vezes não estão nem alinhadas com a vontade de Deus. E de repente, eu vou até um pouco mais longe, de repente até são pessoas que são pessoas de Deus, mas que naquele momento não estão sendo usadas por Deus para falar as coisas para você, porque às vezes são pessoas que te amam, pessoas que caminham com você, mas que infelizmente às vezes elas estão dando ouvidos a outras coisas, outras situações, outras pessoas, mas que naquele momento não é a voz de Deus para você. Então, o meu desejo nesse dia é que você possa ter a certeza de que quando você ouvir uma voz no seu ouvido, essa seja a voz de Deus para a sua vida. Amém? Fique com Jesus e até a próxima oportunidade de falar do amor de Jesus para você, o amor incondicional que ele tem não somente na minha vida, mas na sua vida também. Tchau, tchau.